Bom dia, Babu. Bom dia, Paulo. E a você, ouvinte do Jornal de Vanguarda, nós estamos às portas de um dos momentos mais especiais para filhos, mães e também para o comércio de uma maneira geral. Vem aí o Dia das Mães, que em 2019 é comemorado no dia 12 de maio. Para falar um pouco sobre esse tema e, claro, conhecer os preparativos do Sorocaba Shopping, nós recebemos hoje, neste momento empresarial aqui na Casa da Vanguarda, a Isis Beatriz Escolare de Barros. Isis, seja bem-vinda mais uma vez e obrigado pela sua participação aqui no Momento Empresarial no Jornal de Vanguarda. Eu agradeço novamente o convite, para nós é uma honra estar com vocês e o Sorocaba Shopping fica muito feliz quando vocês nos convidam. Para a gente começar o nosso bate-papo, este realmente é um dos momentos mais especiais para as famílias de uma maneira geral e para o comércio também, né Isis? Sim, com certeza, né? É uma data muito especial e as pessoas, o amor de mãe é indiscutível, né? Eu falo, é uma segunda data, fora o Natal, que também é uma data muito importante para o comércio, né? O Dia das Mães é o que a gente fica esperando que tenha um grande retorno, né? Para a nossa economia, para o nosso Sorocaba Shopping. Os lojistas esperam isso, né? O ticket médio, ele está bem parelho com o Natal, essa época, porque a gente pensando no Natal, Natal você compra presente para a família toda e, obviamente, tem momentos que são aquelas lembrancinhas aqui, para aqueles parentes um pouco mais distantes. Para a mãe não tem como comprar lembrancinha, para a mãe vai comprar o presente e aí esse ticket médio ele acaba balanceando. Sim, sim, é verdade. A mãe, o filho, né? Quando ele vai para comprar o presente para a mãe, ali ele abre o coração, né? Então, ele abre, ele quer dar o de melhor para a mãe, né? E, no caso, o Sorocaba Shopping, a gente está falando para os nossos lojistas deixar o Sorocaba Shopping com as vitrines que sejam adocicadas aos olhos das mães, aos olhos dos filhos, para que tenha um mix variado de presentes mesmo, para que o filho vá lá e fale, não, esse é especialmente para a minha mãe, né? E o que o shopping, a administração do shopping está preparando para esta data? Nós temos aí hoje 2 de maio, nós temos pouco mais de uma semana para a data, o que o shopping está preparando para essa data? O Sorocaba Shopping, ele preparou vitrines bonitas, está preparando com preços bons, né? Com qualidade e também uma comodidade de ter um estacionamento e segurança próprio para os filhos poderem ir tranquilamente com as suas mães, né? Tem horário especial de atendimento, por exemplo, neste domingo, agora dia 5, próximo final de semana, tem algum horário especial para esta compra? Não, não tem horário especial, é o horário comercial mesmo do Sorocaba Shopping, segunda a sábado, né? Das 10 às 22 e no domingo das 13 às 19, o horário continua o mesmo. E para os próximos meses, o que vem por aí do Sorocaba Shopping? O Sorocaba Shopping está com uma nova marca, né? Nós estamos modernizando a nossa marca, colocando um logo de novo, um site novo, com mais modernidade, que possa ter mais contato com os nossos clientes, né? Então, o Sorocaba Shopping está começando a 2019, a partir de agora, com um site novo, tudo mais moderno. O Sorocaba Shopping, ele é um dos mais antigos da América Latina, né? Sim, ele tem a tradição do Sorocaba Shopping, que não se perde, mas a modernidade é necessária em algumas coisas, em alguns tópicos. Então, o site, hoje em dia, é algo que está no mundo, né? Todo mundo está antenado, né? Dá para se dizer que o site vende o shopping? Sim, com certeza. Porque até a cliente, ele chega, ele entra no site, ele vai procurar que tipo de loja tem, que mix de produtos tem, e aí sim, ele vai até o Sorocaba Shopping para fazer as compras. Eu me lembro de uma época não tão distante assim, em que o Sorocaba Shopping era uma grande referência em cinemas. Tanto é que tem, talvez, o maior número de salas de cinemas da cidade. Continua assim ainda? O Sorocaba Shopping ainda tem essa grande referência nas salas de cinema? Sim, continua. Hoje, tem mais opções, né? Mas é por isso que o Sorocaba Shopping tem que estar cada vez mais abraçando os clientes, né? Vindo ali, conforme você vai assistir o seu filme, você tem um estacionamento gratuito. Então, são alguns detalhes que fazem a diferença, né? E o que a gente espera é que os clientes venham todos para o Sorocaba Shopping e serão muito bem atendidos. Isis, eu só posso agradecer a sua visita aqui à Casa da Vanguarda. Nesse momento empresarial todo especial, afinal de contas, nós estamos falando de uma data que é muito especial, que é o Dia das Mães. Para você, um feliz Dia das Mães. Muito obrigada. Para todas as mamães lá do Sorocaba Shopping, leva o nosso abraço, abraço aqui da Rádio Vanguarda, da família Vanguarda. E a gente aguarda você, obviamente, os microfones sempre abertos para tratar de novas datas especiais e essas mudanças que o Sorocaba Shopping vem sofrendo, vem buscando, vem se modernizando. Muito obrigada, eu agradeço. Desejo um feliz Dia das Mães para todas as mães, que elas saibam que estarão sendo abraçadas pelo Sorocaba Shopping, que nós estamos esperando lá de braços abertos e que Deus abençoe a todas as mães. Babu, nós conversamos, então, hoje com a Isis Beatriz, escolar e de Barros. Ela que é do administrativo do Sorocaba Shopping, está se modernizando e aí tem uma programação toda especial também para o Dia das Mães. Douglas Valle para o Jornal de Vanguarda.